Esse vídeo é para o canal do Chico Abelha. A gente entrou em contato e eu pedi para que ele fizesse esse vídeo, porque o sonho da minha mãe é encontrar o meu tio, que desapareceu um tempo atrás e a gente nunca mais teve contato. O sonho da minha mãe é reencontrá-lo. Então, quando ele veio embora, eu era menina ainda, eu não era moça ainda nesse tempo. Eu lembro como hoje que ele veio embora, saiu no dia 10. A senhora pode falar para a gente aqui o lugar que ele nasceu, o nome do pai, da mãe e dos irmãos? Ele nasceu no Cadeirão de Sala, no município de Paulo Monte Alto. Na Bahia, né? Na Bahia. Na Fazenda dos Três Irmãos. Cadeirão de Sala é próxima à Fazenda dos Três Irmãos. Depois eu vou passar para o Chico. É, faz parte da Fazenda, né? Faz parte da Fazenda mesmo. O pai chamava José, a mãe, Evira, Evira Amado de Jesus, José Batista Lima. Mas tinha até um apelido. É, Zé Mingau, né? É, Zé Mingau. Tinha o apelido Zé Mingau, mas todo mundo conhecia ele por Zé Porfira. É, só para deixar gravado aqui, o nome do tio Antônio era Antônio Batista Lima, como o nome da senhora? Antônio Batista Lima. Tinha, nós éramos sete irmãos, quatro irmãs e três irmãos. É Maria, Ana, Antônio, que é esse que se tem embora para São Paulo, e João e Bastião. E a senhora, Tereza? Eu, que é Tereza, e a irmã Maria já faleceu, tem Ana e Negra, tem a filha de Negra, mas chama Porfira. A senhora pode falar, se a senhora lembra o dia, o ano, talvez a senhora não lembra, mas o dia que ele saiu? Não, não lembro do ano, não. Isso. Com quem ele saiu de lá? Mas o dia, eu lembro que ele saiu no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro? 10 de janeiro. As pessoas com quem ele veio para cá, a senhora não lembra? Duas primas dele, uma prima e um primo dele. O nome deles? Os meninos eram o sobrinho da minha mãe. Sei que foi dois primos, uma prima e um primo dele, que ele veio embora, quando ele veio. Aí, ninguém nunca mais, depois ele escreveu, umas duas vezes, mas quem pegava a carta era meu pai, não lia para a gente saber. E depois, meu pai lhe mandava ler as cartas, ele mandava perguntar se ele não tinha mãe. Meu pai respondia a carta, mandava responder a carta, mas não mandava. Se ele tinha mãe, ele se não tinha. Que ele, meu pai, que falava isso. Nós mesmos, nós não via, eu lia a carta. E depois, ele disse, nós soube que veio uma pessoa de lá da Bahia, para cá, falou com nós que ele casou. E tinha um filho. E tinha um filho. E tinha um filho, que chamava o Tese Antônio. E a mulher dele chamava o Oxô, Maria Lourdes. A foto dele com a mulher, ele mandou, não sabe? Aham. Mas. Não temos mais essa foto, né? Não, não tem, meu pai tomou de nós. Foto nenhuma dele também não tem. Não tem. Não, não tem foto dele nenhuma. A mulher chamava o Maria Lourdes. E disse que era até pernambucana. Agora ninguém sabe, né? Aham. Esse tipo também. Daí pra cá, ninguém soube muito isso dele mais. Aham. Mas. Deve ter ido mais ou menos uns 63 anos. Que ele veio? Que ele veio. Ah, acho que não tem tudo isso, não. A senhora tá com 70? Eu tô com 70. Na época que ele saiu de lá, eu podia ter ido uns 10 ou 11 anos. 11 anos ou 12 anos. Eu era menina ainda. Ou então tem 58, 59 anos mais ou menos que ele saiu. É, então. Por aí, né? É. É o meu sonho. Reencontrar a mãe. Reencontrá-la. Quem sabe. Se é vivo, né? Se existe, né? É uma coisa que a gente... É irmão, a gente nasceu, criou tudo junto. Mas quem vai saber o que a gente tem um dia de encontrá-la? Só Deus mesmo. É, mas a esperança é a última que morre. Quem sabe. Vamos contar com a ajuda do Chico aí. Ele vai ajudar a gente bastante. Porque... Ele é bem... Se ele insistir, a gente... Ele pode divulgar bastante esse vídeo pra gente. É. Eu choro quando eu vejo... Que ele tava numa cidade aqui. A senhora lembra? O nome da cidade? Quando ele veio pra São Paulo... Ele veio e disse que morava em Mauá. Mauá, né? É. É, Mauá é grande São Paulo. É. E depois... A gente que soube. Agora, se é verdade, ninguém sabe, né? Que ele tinha ido embora pra Campina Grande. Agora, se foi verdade, ninguém sabe, né? Porque o povo comenta muito. Ninguém vai saber se foi pra lá, se mora aqui ainda, né? Ou se ficou morando aí. Aham. A gente sabe a conversa do... Boca dos outros. Agora, que é verdade, ninguém sabe, né? Aham. Daí pra cá, ele não escreveu. Perdeu o contrato com a gente. A gente também... Nessa época, a gente morava tudo com o pai da gente. O pai da gente era muito... Muito péssimo pra gente. Não interessava a gente saber que... Mas ainda sabe ele, né? Que saiu de casa. Que veio embora pra cá. Ele não conhece mais o meu pai. Ele... Nesse tempo, ele já era rapaz. Deixou o casamento tratado. Não voltou pra casar. E... Mas... Eram os pais que arrumavam o casamento dos filhos, né? É. Isso corria. Quem os pais quisessem, podia ser homem, podia ser mulher. A pessoa tem que casar com a pessoa pra fazer o gosto pra ele. É quem vai dividir a cama com o outro é os dois. Não é pai, mas mãe. Isso aí. Não é não? É. A morar junto é os dois, né? Pai nem mãe. Então, a pessoa tem que casar com quem gosta. Não é fazer o gosto de pai, mamãe. Pai, mamãe e cuidar. O gosto deles é... Zelar do suí, cuidar e entregar pra quem eles amam, né, gente? É eles que escolhem. Uma coisa que o tio talvez não saiba, né, mãe? A gente mudou pra cá, pra Campinas, em 2009. Então, se ele estiver por aqui, deve estar em alguma cidade próxima. Ou na Grande São Paulo mesmo. Mas não sabe mais informação da gente. Não sabe nem aonde que está, né, que existe. É, não sabe mais nada da gente, né? O maior interesse da senhora hoje é reencontrar o tio Antônio e é só rever mesmo, matar a saudade, né, mãe? E saber como é que anda a família, como é que está. Porque há uma vida inteira sem encontrar, sem contato, sem falar, sem saber de nada. Sem saber de informação alguma. Então, agora eu vou deixar o vídeo com a senhora. Tá gravando aqui, mas vou ficar em silêncio. E a senhora faz um apelo pra que, se ele estiver vendo esse vídeo, através do canal do Chico, do Chico Abelha, que ele responda, entra em contato com a gente. A gente vai deixar o contato aqui no vídeo. E, sei lá, pelo menos se não quiser encontrar a gente, né, não sabe também o que a pessoa, o que ele pensa. Porque tantos anos sem querer dar informação. Ou talvez não tenha condição também, né, de entrar em contato com a gente. Se não puder vir até a gente, a gente, hoje em dia, a gente pode ir até ele, né, se ele quiser. É, ou saber ao menos aonde que mora, aonde que está. Aí, a gente não puder, a gente pede ajuda e vai onde ele estiver. O sonho meu é em contato com ele. É, ter contato, na verdade. Não é nem encontrar, porque encontrar não está tão fácil assim. Vamos supor que ele tenha ido pra Campina Grande. É um pouco distante, mas a gente tem a condição de, de depois que entrar em contato, da gente ver ele, né, de reencontrar. A gente sabendo mesmo onde é que está, a gente já fica feliz. Pelo menos a gente sabe que tem e que está vivo. A gente não sabe se existe mais, né, porque não tem notícia mais. É, a gente fala assim porque não sabe, não tem informação. É, a gente tem que falar assim, porque a gente não tem informação nenhuma de quanto vem. E a ex, vamos supor, a ex, ó. O ex, a mulher. Vamos supor que ele não exista mais, não esteja mais entre a gente. É. A família, o filho, o... Que ele deixou. Que ele deixou, é. Caso a mulher também. Qualquer pessoa da família, se ele tiver, se ele tiver tido mais filhos também, se quiser entrar em contato com a gente, querer conhecer, entrar em contato com a gente. Agradecer. Eu espero, eu espero que... O Chico Abelha por estar fazendo esse favor pra gente, divulgar isso. Se ele tiver... Divulgar nosso apelo aí. O sonho de fazer esse favor pra gente, que é meu sonho. E agradeço muito. Nem todos, nem todos. E eu tenho horas que tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de... A pessoa ficar ligando, ficar conversando. O que é dos... E eu não. Pode ser da minha família, pode ser que não seja nada. Eu tenho prazer. De ter contato com pessoas, né? Isso que o senhor quer dizer. De ter contato com pessoas. É. Porque ninguém vive no mundo sozinho, ninguém vive... Não, não. Ninguém foi criado pra viver sozinho, né? A gente é dependente de outras pessoas. Vê gente na minha casa que eu não conheço. Me vê, me conta comigo. Aí, vê, se conta que não é nada minha, não faz parte da minha família, liga pra mim, pergunta como é que eu tô. Eu fico feliz. Eu tomei conhecimento, a pessoa me conheceu. Porque nós todos, ninguém é melhor do que ninguém. Nós todos são filhos de Deus. Seja bonito, seja bem, seja branco, seja negro. Tudo são filhos de Deus. É isso aí. Então, a gente é assim. E eu acho que você tem amigo, que tem uma pessoa que te ajude, eu sei ser feliz, porque você fica arrancubado lá no canto, sem gente que não depende de ninguém, que não precisa. Nós todos são filhos de Deus, todo mundo. É isso aí. Porque Deus é pra nós tudo, né? É só pra um só. Deus não escolhe nem branco, nem preto, nem bonito, nem feio, nem ruim, nem bom. Então, nós temos que ser assim. Ter contato com pessoas. Ter contato com as pessoas. Conviver com as pessoas. E abraçar todo mundo. Que Deus abraça nós tudo. É isso aí. Vamos falar agora dos tios, né? Afinal, da Maria, né? A Maria, a mais velha de todas, já faleceu. O João também. Não vamos falar aqui os motivos, mas quando a gente encontrar ele, se a gente encontrar, ele vai ficar sabendo dos motivos. Ainda tem viva a mãe, né? Tereza. Pofira, que é nega. Sebastião, que mora aqui. Ana, tá viva, mora na Bahia. Ana e nega moram na Bahia ainda. Os outros todos pra cá. O João não existe mais, né? Ele veio a falecer. Porém, a família dele, a viúva e os filhos moram aqui, tudo próximo. O tio Bastião mora aqui, tudo. A mulher e os filhos, tudo próximo. A gente tem contato. Então, a gente tem contato com todo mundo, menos com o tio Antônio. Bom, Chico, como você tinha falado lá comigo pela chamada, você deu a ideia de que eu mesmo fizer essa entrevista com a minha mãe. Eu não sei se ficou tão bom, mas eu fiz o que eu podia, o que eu entendia. E gravei o vídeo do apelo dela, tentando encontrar o meu tio, que desapareceu há mais de 50 anos. E tá aí o nosso apelo, o vídeo que a gente fez com as informações que você pediu. E espero que você consiga, se tenha ficado bom, que você consiga divulgar isso. E a gente espera muito em reencontrá-lo. Com vida e com saúde, se Deus quiser. Foi isso que a gente conseguiu fazer aqui. A gente agradece muito por você estar fazendo esse favor pra gente. Porque só a gente aqui não ia conseguir. A gente não tem como divulgar e abrangir tudo que você consegue abrangir aí no seu canal. Porque você já tem mais seguidores, tem mais a condição de divulgar isso pra gente. Então, só agradecer aí. Deixar o agradecimento aqui da minha mãe também. Que Deus abençoe a ele. Que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde. E que você continue fazendo isso aí, ajudando pessoas. Que Deus te abençoe por estar fazendo isso pela gente e por tudo que você faz por outras pessoas aí. Que você tenha ajudado muita gente. Porque pode parecer que não, mas uma informaçãozinha sobre qualquer coisa ajuda muita gente. Então, Chico, brigadão aí. Fica o nosso agradecimento pra você aí. Deus abençoe. Muita saúde. Deus abençoe. Fica em paz. Fica em paz. Tudo de bom pra você, Chico. Tchau. Amém. Amém.